Música Lote número 125, com volta 1.412 do leilão A chave está danificada, 530 reais referente a logística por conta de quem comprar 23.200 reais, amor, oferta, quem dá mais? 23.600 eu tenho, 23.600 a oferta por enquanto Dá mais, 23.600 eu tenho, amor, oferta 24.000, 24.000 reais eu tenho, a oferta por enquanto Dá mais, 24.000 reais do leilão, 24.000 reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender, e 4, 24 e 4 eu tenho, vou vender, dole uma, 24 e 4 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender, e 8, 24 e 8 eu tenho, vou vender, dole uma, 24 e 8, o Santos eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender, dole duas, e 24.800 É venda Aí galerinha, primeiro carro arrematado aí pelo leilão E eu agradeço aí a ajuda aí do amigo Leilão Baixada Me ajudou a comprar, arrematar esse carro aí, tá? Me ensinou tudo que tinha que ser feito, a cadastrar, a dar o lance Aí, super indico, hein? Leilão Baixada Aí, o primeiro carrinho arrematado no leilão E esse amigo Leilão Baixada foi muito sincero, muito companheiro em me ajudar, me dar o lance Me indicar, verificar tudo que eu tenho, carro, descrição Dá o lance com confiança, então agradeço muito ele, tá? Aí foi no pátio, né pessoal, aí foi no pátio, tava aí já colocando em cima do guincho E ele mandou esse recado aí, no pátio do Leilões Freitas www.freitaleiloeiro.com.br Leilão Baixada aí, super indico, hein? Companheiro, gente boa, sincero, amigo, hein? Valeu amigo Aí, tamo aqui no Leilão Freitas, tá? Valeu meu irmão, agradecido, hein? Obrigado Leilão Leilão Baixada, tamo junto, hein? Quem tá trabalhando? Júnior Calma aí com a roupa, deixa eu ir embora Ah, tem que tirar a boné da gente Aí, pessoal, foi a chegada, né? Chegada na casa dele Abaixo de muita chuva Tá aí um pedacinho também ele chegando Aí, pessoal Aí é no outro dia, né? No outro dia a gente foi dar uma olhada no carro Dar uma vistoriada nele de perto de verdade, né? Aí, pessoal, Cobalt O inscrito do canal comprou aí, ó Comprou aí no Leilão Freitas aí, ó Olha só Tava escrito chave danificada Você acredita que Era só aquele plástico do controle, né? Que mostra a figura do carro Do porta-mala pra abrir e tudo E... E era só isso E os caras colocam, cara Os caras colocam, né? Olha só como é que ele tá, pessoal Ó, é o seguinte, ó Ele veio com... Tá vendo o pneu aqui, ó? O pneu tá careca, o de trás, ó Tá? O pneu de trás tá careca, careca, careca Do outro lado também Do outro lado aqui, ó O pneu também tá careca, tá vendo? Zerado, ó Careca, careca mesmo Mas o da frente, né? Da frente Olha o da frente como é que tá Olha o da frente como é que tá, ó Dá pra ver, né? Aqui é novo, 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 pessoal Aí tem um... Aí tem um... Aqui sai na... Na ponta-trice Aqui, ó Não sei se dá pra ver É... Vai abrir o... O outro aqui, ó Olha o outro pneu aqui da frente, ó Nossa, ó Novo Novo, novo, novo Doce pneu Esse aqui é meu inscrito do canal Júnior Brawley Júnior Ó Como a gente... Como ele falou Que ele ia deixar o carro do jeito Que tá pra mostrar pra vocês A situação mesmo, tá? Então não mexeu em nada Tá aqui, ó Tá vendo? O motor tá empoeirado, né? Empoeirado E tá vendo aqui, ó O negócio de árvore Aqui a sujeira de árvore É porque a gente não fez nada Ele não fez nada, né? Só mostrando o carro Como é que tá com vocês Outra coisa O carro a gente não viu o ar funcionando Mas ele já funcionou aqui o ar O ar funcionando O controle Mostra o controle aí, Bruno Olha o controle, ó Olha, pessoal Só o plástico, tá vendo? Só o plástico Né? Dos botões Mostrando o carro e tal Porque tá funcionando tudo A gente apertou aqui, ó Aqui dentro Tá funcionando tudo, tudo, tudo Tudo no controle Mas o Freitas é tão honesto Que eles colocaram Chave danificada Já pra pessoa, né? E já precavido com a chave Mas a chave tá funcionando A gente pensou que ele ia comprar Outra chave nova Mas tá boa Tá boa essa chave aqui Aí tu vai funcionar lá, Bruno? Vou tomar o ar Ah Vamos mostrar o porta-marro Depois ele funciona o carro Vamos mostrar aqui, né? Vou por dentro Aqui, ó A única coisa pra dizer assim, ó Que o carro não veio Tá vendo aqui o banco Viu um pouco o gasto Tá vendo? Ele tá sujo, né? Vai limpar Aí depois, quando ele estiver limpo Aí ele vai fazer uma filmagem Pra gente Olha como é que tá por dentro Tá todo sujo, tá vendo? Mas é do tempo mesmo Olha só Mas tá bem conservado, né, irmão? Tava no pátio lá Bastante tempo Tá aqui, é do jeito Ele nem mexeu Tá? Não mexeu em nada Aqui como é que tá os bancos Depois, quando ele limpar Quando ele limpar Vocês vão ver como esse carro vai ficar Agora atrás Pessoal Agora atrás é o seguinte No porta-mala é o seguinte Olha só E pra você ver Com o Freitas Ele, né? O pessoal do Freitas Já é instruído Já feito Uma vistoria Do banco Quando pega o carro Do 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 devedor, né? Quando é recuperado De financeira Ele já pega o carro E Já faz uma vistoria O que o carro tem O que o carro não tem Olha só Do jeito que o carro foi pego Ele tá, pessoal Olha só Ó Joelho Fita Fita de Fita de É construção isso aqui, né? É, fita crepe Fita crepe Nossa, um monte de conexão Ó, joelho Aí o estepe Ó O estepe tá novo, pessoal Ó Novo No espelhinho Ó Novo, novo, novo Aí, ó Como é que tá a situação Tá Olha como é que tá Ó Ganhou uma chave nova Aí Uma chave nova Vem de brinde Tá vendo Que os pessoal Não mexem, cara Não mexem nada, cara Então tá do jeito aqui Que 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 se encontra, né? Tá escrito O veículo é vendido No estado que se encontra Então olha só Quantas coisas Quanto material E ele vai economizar Ó, isso aqui é caro, hein, pessoal Ó, isso aqui é caro, hein? Ó, aí É pra furar a parede Então vem do jeito que tava, cara Do jeito que tava, né, mano? Então tá aí o carro Ah, então Ele vai bater na chave agora Um detalhe, né, Bruno? Vou virar a câmera aqui pra nós dois Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que vira esse trem É aqui? Não, é Lascou Parou? Parou, não, não? Aqui Aqui Esse aqui é o Júnior, né? O bro O arrematante do carro Ô, Júnior Se liga Quando chegou aqui A gente deu uma carga no carro Quando eu dei uma carga Eu dei uma carga no carro Pra te ajudar Só dei uma carga E pegou E agora continua pegando E continua pegando imediato E o tanque? Como é que tava o tanque? Metade Então tem como Funcionar lá Pra gente ver? Então a gente vai funcionar aqui, pessoal Pra vocês verem Do jeito que tava Ninguém tirou combustível Ninguém mexeu em nada A gente vai Funcionar aqui, ó É isso aí Olha o tanque Meio tanque O ar tá funcionando? Tá Acionou o ar Até porque vocês não vão ver, né? Mas o ar tá pegando também, pessoal E um detalhe Tem um É Um detalhe nesse carro A quilometragem dele é cento e Trinta e sete Cento e trinta e sete mil rodados Então tá aí Do jeito que ele Imaginou Do jeito que ele Que ele viu lá Na descrição O veículo tava, né, bro? Então, ô Júnior O que que você acha do Freitas? Foi honesto Foi o que dizia na descrição Não escondeu nada É confiante fazer um remate lá Porque é difícil de levantar o dinheiro E entrar em golpe de leilões mentirosos Então, ele O que ele fala Ele cumpre O que diz que tem no carro Tem Entendeu? Ele põe todos os detalhes Discriminando lá E É confiança total E já sabia, né Do para-brisa Que tava Tava com Trincada, né? Uma maquinha Danificada A chave danificada também Que a chave E a gente pensava Que era uma coisa Que ia gastar uma grana E fazer outra, né? E E a chave tá funcionando tudo, né? Funcionando Então, é algo que dá pra entrar de cabeça De confiança mesmo Dá pra Tentar a sorte no leilão com ele E o leilão esbaixada? O que você acha aí da força do leilão esbaixada? O leilão esbaixada foi o que me indicou Foi o que me instruiu Foi o que me Me ensinou a acessar Me ensinou a dar lance Me ensinou a ver a descrição do carro O que o carro tem O que o carro não tem Me abriu os olhos Me explicou tudo Item por item Porque pra mim Isso é a primeira vez Que eu entro no leilão Primeira vez que eu possuo Um carro do leilão Mas eu só fui Por leilão esbaixada Eu não fui por ninguém Leilão esbaixada Me indicou Me ensinou Me instruiu Do que eu tinha que fazer E a maneira que eu tinha que Se comportar na hora dos lances Certo E deixa eu falar um negócio pra você Esse carro IPVA Pra 2022 Vai tá pago? Vai tá pago Por conta do banco Qual o banco? Da Ecoval? Da Ecoval Então, o banco da Ecoval Aí o IPVA, pessoal É totalmente impago Aí Nesse Cobalt Aí E o tanque meio Vocês viram Com o tanque Ninguém mexeu em nada Tá do jeito que tá É por isso que fala É vendido no estado Que se encontra, pessoal Tá? Então tá aí O vídeo explicando Eu só vou mostrar pra vocês O trincado do vidro E tipo assim Vidro danificado Parece que tá todo É destruído, né? Mas eu vou te mostrar aqui O vidro Ó, o motor funcionando Ela tá só tá suja Aqui, ó Cadê o trincado? Aqui, ó Tá vendo? Uma pedrinha Ova boa, Daniel Tá vendo? Uma pedrinha aqui, ó Que bateu Né? Mas tem que falar Que o parabéns Tá dando Anificado Então Parabéns aí Freitas Leiloeiro Pela sua Onicidade, né? Eu indico pra todo mundo Pessoal O freitasleiloeiro.com.br Aqui é o Leilão de Baixada Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Né? Aqui com meu amigo Júnior Meu amigo Júnior E é isso aí, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Pra ver Realmente Como funciona o leilão Muito confiável Né? Tudo que tem na descrição Eu sei O que tem na descrição Se é sinistro Se é sinistro Se é pequena monta Se é média monta O que o carro tem O que o carro não tem Se o PVA tá pago Se o PVA não tá pago Tá? Se tem alguma coisa Se o motor tá travado Só não dá pra ver Se o pneu tá careca ou não Só no dia mesmo Na visitação lá Mesmo assim A gente já faz um esforço Pra detalhar pra vocês Então um forte abraço Feliz ano novo Tudo de bom pra vocês Pra 2022 E apoie o canal aí Que o que eu puder fazer Com vocês Meus inscritos Eu vou fazer Tá bom? É só É só chamar aí Tem meu WhatsApp aí Que a gente vai se ajudando Valeu Um forte abraço Todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Ô pessoal Tira aí Ô pessoal E a vantagem de comprar Um carro no leilão É que você pode ter Uma surpresinha assim De dinheiro Que a gente achou De dinheiro dentro do carro Ó Fui levantar o banco Né Aí foi Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó que é dinheiro Que cai naquela Aqueles espaços do banco Já achou um dinheiro aqui No cobalt Já é alguma coisa Né pessoal Ó